Gente, o lance mais falado do fim de semana não foi protagonizado por nenhum jogador conhecido. Na Série D, um massagista deu uma de zagueiro e impediu a derrota do time dele. Você nem imagina como. Não joga num grande clube? Não treina um time conhecido? Nunca fez fama nos gramados. Mesmo assim, Romildo Fonseca da Silva foi o nome mais falado do futebol brasileiro no fim de semana. Um gol que eu tirei é como se eu tivesse feito um gol da classificação. Romildo, conhecido como Esquerdinha, é o massagista do Aparecidense de Goiás. O único massagista no mundo capaz de mudar a história de um clube, de um jogo, de um campeonato inteiro. Era o tudo ou nada, né? Aí foi um ato impensado, né? Um impulso, uma emoção muito forte. A Aparecidense empatava com o Tupi de Juiz de Fora por 2 a 2. Resultado que garantia ao time goiano uma vaga nas quartas de final da Série D. Mais um gol do Tupi e adeus à Aparecidense. A pressão era grande. Até que aos 44 do segundo tempo, a bola sobrou limpa na área para o Ademilson. E o destino da Aparecidense parecia traçado. Aí eu pensei assim, nossa, 44 do segundo tempo. Se eles fizeram um gol aqui, nós vamos ser eliminados. Se ele chutar para o gol, eu vou ter que entrar e tirar esse gol. Ele não apenas pensou nisso. Ele fez essa loucura. E tendo a noção do problema que tinha arrumado, saiu a Lai Usain Bolt em disparada rumo ao vestiário. Eu tive que sair correndo para o vestiário. A torcida enlouqueceu atrás de mim. Os jogadores também do adversário enlouqueceram atrás de mim. Do torcedor aos dirigentes, a revolta no Tupi foi geral. Eu disse não, velho. Vou largar o futebol se for desse jeito aí. Era o gol da vitória. Nunca passei por essa situação, mas sempre tem a primeira vez. Mas é que eu falei, a gente tem que levantar a cabeça. O pessoal da Aparecidense foi logo tirando o corpo fora. Nós não temos responsabilidade alguma quanto a isso. A nossa responsabilidade é quanto ao jogo. E quanto ao jogo, nós definimos a nossa classificação dentro de campo. Foi o que o juiz entendeu também. Na súmula, consta apenas que o massagista entrou em campo e impediu a bola de entrar. Fora isso, tudo normal, 2 a 2. Aparecidense classificada e Tupi eliminado. Mas afinal, pode isso, Arnaldo? Agora a súmula vai para o tribunal e o tribunal com certeza vai anular essa partida, porque é uma grande irregularidade. A possibilidade dessa partida ser anulada é o que a procuradoria vai requerer nesse lugar. É um ato covarde que tem que ser punido. Ela não pode passar em vão de um ato de tanta covardia. Romildo, você tem que controlar seus impulsos. Rapaz, está dando o maior trabalho agora para o pessoal. Imagina se todo mundo que está em campo resolve fazer isso uma vez na vida, né? A complicação que é. Bom, letras sobem. Preciso ir. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí